Hoje é o meu dia mais feliz, hoje é o meu dia mais feliz, hoje é o meu dia mais feliz Como que é a sua mamãe, a sua versão? Parabéns para o Lututututu Estamos começando aqui galera, um novo vídeo de Minecraft, só que hoje é muito especial pessoal Porque hoje é um vídeo especial do meu aniversário Comemorando meu aniversário, num mapa de aniversário galera, é muito da hora Olha o nosso chapazinho Não, o melhor do chapazinho, você reparou no detalhe, que em cima dele é uma mini glowstone É uma mini glowstone E galera, estamos aqui então num Find the Present É um mapa em que nós vamos ter que encontrar os meus presentes de aniversário Para salvar o meu aniversário, porque aparentemente a Dinha estava trazendo eles e ela perdeu todos Então a gente vai ter que encontrar Me roubaram mamazinha Ah é mamazinha Te trollaram, eles te trollaram né, para esconder os presentes Eu ia fazer aqui uma festa mais legal e não deu certo Ah tadinho, galera então já vamos começando Aí já vai deixando aquele seu like esperto, aquele seu cascudinho no joinha Que ajuda bastante com a gente, belezinha pessoal? É isso aí galera, contamos com vocês Isso aí Eu não sei se esse mapa é legal ou ele é bizarro com esses bichos que ficam me olhando aqui amor Eu também quero ver Que coisa bizarra Eles são bonitinhos, eles são o que? São pandinhas talvez? Eles são bonitinhos, eles são meio bizarros Oi, eles dão medinho É, vamos lá Birthday Present Hunt é o nome do mapa Bem vindo ao Birthday Present Hunt Este é um mapa de Find no qual você deve encontrar presentes em cada nível Né, ele tem 3 níveis, não tá falando aqui, mas eu sei Ele tem 3 níveis E depois colocá-los dentro do grande presente para prosseguir Aproveite como sempre E olha, o mapa é do Mitty A pessoa é de algum lugar Essa coisa é de algum lugar Esse mapa foi feito para Minecraft 1.11.0 O resource pack é necessário, eu já coloquei É porque ele tem custom models Encontre os presentes e é isso aí, seja feliz O que que é? O grande presente é esse lugar aqui galera Pera, ó, place present inside here para começar, né? Então essa aqui é uma pazinha, achou uma? Já? Achei o presente Eu que coloco, hein? Deixa eu colocar É nessa chocobótica Ah, tá Presente de aniversário Você pode colocar este presente dentro do grande presente Esse bloco pode ser colocado em observador Então eu só posso colocar ele em observador que esse bloco aqui embaixo Eu coloquei Meu Deus Fomos teletransportados para a primeira fase Na sua festa de 14 anos De 14 anos? De 14 anos Nossa Nossa Você teve uma festa na mansão mal assombrada Encontre os presentes Eu tive uma moça Ele tá falando, é verdade, não é mesmo? Se tá na internet, é verdade Se tá na internet Peraí Mamã, tem bicho do mal aqui Cara Tá, isso que é uma bicho Tem um creeper ali Só que a gente pode estar indo voltando Olha o que está aí aqui na sua festa Você vai matar uma pessoa na sua festa Meu Deus, tem um bicho ali Ele me ataca Mamã, achar seu presente Ele sobrou, ele me ataca Meu Deus, mamã, vou morrer Meu Deus Cara, ele me picoteou aqui Eu tô com duas coisas Eu vou morrer Nossa, meu Deus Cadê o presente? Mamã, foge desse bicho Ele é muito forte Peraí Espera ele dar volta Mamã, sai daí Ele vai te matar Foge daí Depois que ele dá a volta A gente vai Cara, ele me salpicou Como se não houvesse amanhã Cadê o presente? Ele é meio burro Porque ele só dá a volta Cadê? Aqui, ó Deixa eu pegar Peguei, tá Pegamos um São quantos? Não sei São quantos Cuidado que ele tá ali, mamã Fala baixinho Fala baixinho que ele tá ali Achei outro Achou outro Boa, pega Pega pra nós Eu quero ver ali quantos são É três por três Então são nove presentes, mamã Achei mais um presente Tô com dois Não, ninguém toma susto de você não Meu querido Você tá com dois presentes, mamã Sim Isso é muito boa Peraí, ó Vamos ver aqui Quadros Quadros são sempre suspeitos Tá, vamos ficar junto, amor Vem comigo Fica junto Tá, cabeças de zumbi Cadê você? Ele quer alguma coisa Quem quer alguma coisa? O Spooky Como assim? Deixa eu ver o que ele falou Ah, buh Você se assustou ou não? Ok, ok Eu entendi Eu não sou mais assustador Eu perdi os meus efeitos Meus efeitos sonoros Porque eles estavam num disco de música Você pode encontrá-lo e trazê-lo pra mim A gente tem que encontrar o disco de música dele, mamã Ele vai dar um presente Provavelmente ele sequestrou um presente A gente tem que encontrar o disco de música Você que me roubou, né? Eu tava chegando aqui Eu pensei que você era meu amigo Cara, eu tô com muito medo desse tiozão aqui Ele é muito forte Por que você contratou esse cara? Ele me salpicou Mamã Não contratei ninguém, mamã Aqui era uma mansão massombrada Ai, você escolhe os lugares Meus parentes falam que ia ser legal fazer aqui a festa Eu ia acreditar Alô, tem um lugar aqui mais do mal Não é mais do mal do que isso daqui Não, tem minhas dúvidas Acho mais um presente Momo O que é? Ai, eu tô ativando Umas plantações de beterrabas vivas Oi? É Plantações de beterrabas vivas Alô O que é, Momo? Tô com quatro presentes Momo, você tá com muito presente Cara Eu tô roubando os seus presentes Por que eu preciso essas beterrabinhas aqui, véi? Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco Tive uma ideia Tive uma ideia Beterrabinha Beterrabinha Você vai pisar aqui Beterrabinha E você Beterrabinha Você vai pisar no outro Beterrabinha Como que eu faço você Pera aí, Momo Tô resolvendo um puzzle aqui Porque eu sou muito inteligente Achei outro presente Véi, véi Sou gênio, véi Sério? Você achou mais um? Eu abri um portão Pera aí Mano, pera aí Pera aí, pera aí O que que tem aqui? Achei o disco de música do cara, Momo E achei um presente Achei o disco de música do cara Meu Deus Pera aí, Momo Eu vou entregar então O disco de música Pra aquele carinha Aê, entreguei Ele entregou um presente pra mim Valeu Eu sou assustador de novo Quantos presentes você tem? De nada, cara Eu tenho três Eu tenho cinco Cinco Seis Sete Oito Falta um, Momo Vamos colocar aqui A gente já vai procurar Pera aí, ó Vou colocar aqui Tuque E tuque E tuque Coloca aí você também, Momo Os presentes que você tem pra nós Muito bonitinho Nossa, são iguais Os que você achou Bonitinho, bonitinho E falta um, Momo Eu acho que tá ali, ó A gente ainda não foi pra aquele lado Daquela biblioteca Nossa, que lindo Foi lá onde eu achei Eu ia mais presente Oi? Foi lá onde eu achei Eu ia mais presente Aqui? É Você já veio aqui? Já Você não podia esperar Pelo aniversário antes Pelo aniversário antes E de ver te junta? Não seria assim? Eu pensei nisso Mas foi tarde demais Mas eu pensei Foi tarde demais Que você pensou, né? Aqui, Luca Você conseguiu subir aqui Nesse lugar que eu subi? Eu Eu Você tinha subido aqui? Por quê? Porque aqui Aqui é só porque é bom Aqui é só porque é bom Eu já tô aqui Você fica Eu tô lá em cima já Você não tá em lugar nenhum Eu tô Meu Deus, Momo Ah, isso aí eu já passei por aqui Você já passou pra esse parkour louco aqui? Já Momo, mas você fez tudo já Você não achou teu presente Porque você é ruim Meu Deus do céu Cadê? Pera aí, Momo Cadê o presente? Pera aí, a gente não foi pra esse lugar do creeper aqui, ó Pera Não, não fomos Pera Não fumo Pera, pera, pera Volta, 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 volta Ele explode? Eu não sei Mas eu não quero descobrir Contrataram um cara que explode pra sua festa, Lu? Eu só sei que vai ser correndo Eu não sei Momo Tem um DJ aqui Nossa Pera aí, vou aí Mano, vem aqui que eu achei o João presente Mas cara, olha o DJ, que louco Ele tocando o pianinho aqui Nossa, velho Que louco, velho Agora sim, agora essa festa começou Cara, minha festa foi muito da hora Eu não lembrava da minha festa de 14 anos Acho que eu tive Sabe quando você apaga a memória por causa que você levou muito medo? Eu sei Então, aconteceu isso comigo, eu acho, Momo Passa correndo que esse creeper é ele Ele é mentiroso Ele é mentiroso E nós conseguimos achar o presente que faltava Muito legal Na sua festa de 22 anos Você teve uma festa na montanha Você foi escalar É verdade? É radical, hein, Lucas? Eu sou muito radical Eu já tinha um presente Já tinha um presente Eu sou Radicalidade é minha Eu sou radical demais, velho Nossa, peguei aqui Eu sou muito radical Eu só tenho festa de aniversário, galera É festa de aniversário louca, entendeu? Comigo não tem essas coisas de festa simples, não, cara É festa de aniversário louca Eu tô despindo aqui a montanha Sobe, Momo Sobe que você procura de um lado Eu procuro do outro Oi, não lembrava dessa festa, cara Acho que alguma coisa ruim aconteceu aqui Nossa, a festa só faz três anos É, mas eu não lembro, não Ó, esse daí, esse doido aí Quem é o daí que você contratou? Isso daqui tá me parecendo um furacão Que ele vai me jogar Então, boa sorte Aqui Peguei o presente Tá viva? Não Ah Posso ter morrido Ai, meu Deus Posso ter morrido Mas peguei o presente O que é a vida se você não tem o presente? O que é a vida se você não tem o presente? Exatamente Eu consigo empurrar vocês dois? Eu consigo empurrar vocês dois? Não Momo, vem aqui Você tá aí? Onde você tá? Tô subindo Tá subindo? Como assim subindo? Tem mais lugar pra subir? Tem Pera aí Vamos ver aqui Onde que eu tô? Onde que eu tô? Não, Momo Você tá muito longe Pera aí Você tá muito afoita aí, menina Você tá muito estrambelhada A senhora vai com mais calma nisso aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que aqui tem um puzzle Pegou? Boa Vem aqui Que aqui tem um puzzle, Momo Me ajuda Eu não sei, ó Tem isso aqui, ó Tem que ativar aqui Como é que faz? Não sei Pera aí Pisei Pisa nesse Pera aí Pisa nesse Não é? Não, não, não Tem uma sequência lógica Tem sequência lógica Não sei Deixa eu pisar aqui Pisar aqui Não é Pisar aqui Não é Esse aqui Não, o primeiro é esse aqui Pisa nesse aqui do verde, Momo Fica ali pra pisar no verde pra mim Não vem Lá, lá no verde Pisa lá no verde Não, pode sair, pode sair Pisa só uma vez Não é, pisa de novo Esse aqui então Beleza Essa é a sequência inicial São esses dois Agora vou tentar esse daqui Não, não é Pisa E eu piso E agora esse daqui Não, não é Pisa É, só pode ser aquele ali, né Agora esse aqui e você Aê, agora vou tentar esse daqui Aê, molecão-se Os molecão-se Ô, dona Maria Mata Sai daqui pra minha cara Me responde uma coisa Como que você conseguiu Fazer os presentes Serem perdidos nesse lugar Aqui tão difícil De, né Um puzzle pra perder o presente A vida, a vida é engraçada Você perdeu o presente num puzzle, cara Não, só não pra você Presente dentro do Ninho Meu capturado Eu estou com quatro presentes E você? Tô com um Um Temos cinco presentes Nós precisamos de mais Quatro Quatro presentes Eu ainda sei fazer conta Mais ou menos, né E esses ovos aqui Eles fazem alguma coisa? Eu não sábio Ai, calma aí Isso de um ali É que o ovo de dragão Quando você clica Ele teleporta, né Tinha me esquecido Esse detalhe Aqui não tinha mais nada Pra esse lado não, amor Pra que lado a gente pode ir agora Aquele lado De lado O outro lado De lado Aquele tiozinho Que faz as piruetas Nós não fomos É, nós não fomos pro lado Do tiozinho das piruetas Vamos Peraí Peraí que isso aqui tá difícil Vamos pra lá Pro tiozinho das piruetas Posso saber se você escolhe Qual é o lugar Não é perigoso Fazer festa Não, cara Mas é que eu tava Na minha fase radical Com 22 anos Você não entendeu? 22 anos foi a minha fase radical Eu queria coisas Experimentar a vida Sabe? Aquelas coisas assim Então eu tava Eu tava nessas fases assim, mamã Você não lembra? Você já me namorava nessa época Eu não lembro dessa época, não Você não lembra? Você sempre foi Sempre foi madrazão O quê? Oi Ô, mas tem que passar pra lá Tem que ir pro ventinho Como que eu faço isso? Vem por aqui Daí o ventinho vai te jogar Você vem pra lá assim, ó Uiii Viu? Se joga no ventinho Só se joga E vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai Nossa Boa Até você consegue, mamã Ah, mais um presente ali Pega pra nós Pega pra nós Lili, li, 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 li Pega ali Por favor Pega ali pra nós Beleza Tamo quase lá, amor Tamo quase lá Tamo quase lá Ai, meu Deus Me enrosquei Ó, sabe aqui a Vines Cadê? Vines Olha ali, outro presente ali Boa Nossa, lá aqui os presentes estão de boa Boa Como que pega? Tem que fazer um parkourzinho Parkourzinho leve Você consegue? Ah, você está fazendo me empurrar Meu aniversário, meu presente e minhas regras Cadê você? Você vai pegar? Boa, vai lá, deixa eu observar aqui Boa, mamadinha Quantos presentes eu estou com quatro, e você? Olha, achei uma flor Uma flor? Você achou uma flor? É uma flor mágica Como assim? Uma flor mágica Olha, joga Flor mágica? O que ela fala? Mágica é o flower Esta flor pode ser útil para algo Guarda ela aí Sabe, peraí, não tem nenhum presente Mamô, tem uma coisinha aqui na árvore Sabe que não tem nada nessa árvore aqui? Acho que não, acho que tem que falar com aquela pessoinha ali Que pessoinha? Tem uma novidade que saiu aqui Onde? É verdade E aí, meu irmão? Você queria a florzinha? Eu achei a flor antes de achar você O que ela falou? Olá, montanheiro O clima da montanha É muito bom, não sei o que lá Eu vi que existem flores por perto Que podem ser usadas para fazer uma poção de cura Que cura qualquer doença Você pode me trazer a flor Eu já lhe trouxe Seja muito feliz, bruxinha Obrigado pelo presente Eu estou com cinco presentes E você, dona Marmota? Estou com três Cinco, seis, sete Está faltando o quê? Um presente, meu amor Como sempre ele O último presente, né? O último presente Aqui, sobe aqui Está vendo alguma coisa? Não Olho vivo e faro fino, hein? Olho vivo e faro fino Eu acho que é em cima daquela árvore lá, meu amor Espera um ticolico Espera um ticolico Deixa eu descer aqui, ó Espera só um ticolico Que eu vou nessa árvore aqui Cheguei Cadê? Cadê meu presente? Achei! Achei! Sério? Meio perigoso Peguei Beleza Só a gente colocar todos lá Meu aniversário está salvo Vamos lá então Vamos lá então E... No seu aniversário de 28 anos A sua festa foi num parque temático Momo Isso é uma visão do futuro Eu ainda não fiz 28 anos Sou velho, mas não tanto É Não, mas aqui tem 28 anos é velho ainda, não? Horroroso Cara, passou dos 10 pra mim, velho Meu Deus do céu, meu amor Que bonito isso daqui Que bonito esse parque Vamos tentar resolver então, mãe? Vai querer? Vai querer ver seu futuro? Vamos querer ver o futuro? Será que eu quero ver o meu futuro? Ah, vamos, né? Vamos aqui pra diversão, hein, galerinha? Por falar em ver o futuro Lembrem-se Se vocês gostaram Deixem aquele like lindão de vocês aí embaixo, galerinha Pra eu ficar bem feliz Eu prevejo o futuro Que vai ter muitos likes Eu prevejo o futuro Vai ter muitos likes Eu quero todo mundo cantando Parabéns Parabéns Eu achei um presente Meu Deus, eu passei na casa mal-assombrada Eu achei um presente também, cara Mas era na casa mal-assombrada Que horrível Fez um barulho muito péssimo Aham, tá com medo Que da hora Ah, mamãzinha Você não acaba de falar que era amedrazão? Você não me conhece mais? Aqui nessa pedra aqui, ó Opa Vamos lá, que bonito Que bonito Meu presentinho Meu presentinho Tão bonito Mamã, como você conseguiu perder os presentes Nesses lugares tão torto, mamã? Ah, você sabe como que é? Esse cara roubou eu É, sei como é que é que você é atrapalhada, né, mãe? É isso que eu sei como é que é Acontece com toda a família brasileira Por que tem uma redstone aqui? Circuito Pode ser colocado em bloco de ouro Eu vou ter que consertar algum circuito aqui, mamã Em algum momento Em bloco de ouro Quebraram o parque de diversão, mano Ó, já temos uma coisa do futuro, então Vão quebrar o parque de diversão E eu vou ter que consertar, cara Olha como eu sou importante no mundo, galera Veja bem Você tá achando algum bloco de ouro? A montanha-russa que nós vamos ter que consertar, será, amor? Porque, tipo, dá um parque ali, ó Ai, tem um presente na sua fonte ali, ó Nossa, é verdade Tem um presente na fonte Eu vou lá, vai Deixa que eu vou lá Peraí Ô, amor, só vai procurando onde que eu tenho que pôr o bloco de ouro, então Tá Eu não consigo subir aqui Ele não me deixa Não, ele não me deixa Ele não me deixa Ele não me deixa Cadê aqui? Ah, sobe aí, só baleia, inútil Obrigado, aqui Aqui, pula aqui Boa Boa Vem Meu Deus, é bem mais difícil do que parece, né? Achou, meu amor, o lugar que eu tenho que pôr o bloco de ouro? Ainda não, achei um presente Sério? Pega e fala Não, esse aqui tá muito radical Cadê? Peguei, onde que ele tá? Ele tá aqui na roda de fogo Aqui na roda de fogo, aqui, ó Uou, não, esse é do aniversariante, desculpa É, esse é do aniversariante, cara Não, radical, radical é comigo mesmo Cadê? Ah, mas peraí Tá bem aqui, ó Ah, não, não, não é assim que funciona, não Não é assim que funciona, não Aham? Como assim? Não, é aqui, ó Tá dando? Ativa, ativa pra nós, mamã Onde que ativa? Ativa pra nós Aqui, ó, tem umas alavanca aqui Ativa pra nós, vamos ver se funciona Aqui? Desse lado aqui, né? É, ativa essa pra nós Não, essa desligou Liga, tá ligado Ali atrás tem uma que desliga Peraí Vamos vir pra cá e vai Vai, mamã Vai Cara, eu sou muito radical É do que eu tô indo No futuro eu vejo que Lucas parará de ser medrozão Meu Deus do céu, gente Isso aqui é muito radical Parou Parou que esse negócio é muito radical, mamã Eu tô andando aqui Ainda tô aqui no meio Meu Deus do céu Mamã Você não morre no aniversariio Você não morre no aniversariio Mamã, vai tá muito ruim Vai tá muito ruim, mamã Não Meu Deus do céu A gente já casou já comigo Olha isso daqui Cara, que sistema louco que esse tiozão fez, mano Olha isso daqui Eu tô subindo Mano 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 Vou pegar Peguei um segundo Eu tô aqui em cima, cara Eu tô aqui Olha eu aqui Cara, eu fiz a maior viagem da minha vida Meu Deus do céu E um carinha ainda falou comigo Sei lá eu Que é um tiozão que falou comigo Véi Véi Eu tô fazendo o melhor passeio Melhor montanha-russa do Minecraft ever Foi o melhor presente de aniversário Mano, o melhor presente de aniversário Era o Zuis? Foi o Zuis Tem um mosquito perto do fio É, tinha um mosquito perto do fio Então eu dei uma porrada E eu cortei a linha E eu tenho que consertar a linha Você não é muito esperta, hein Zuis? Você fez curso de inteligência cadinha, rapaz? O quê? Oi, amor Você tava aí? Não vi Não posso brigar porque eu já sou aniversário É o carrossel de lhamas Olha o carrossel Fé do lhamo Não, super Não dá pra botar Dá pra botar no lhamo Carrossel de lhamas, velho Carrossel de lhamas Não, melhor aniversário Mamo, quantos presentes você tem aí? Dois Dois? Eu tenho seis Falta um Falta um, Mamo Como sempre falta um cara aqui da hora Sempre falta um Melhor carrossel do mundo Achei um canto no labirinto aqui Que eu ainda não tinha vindo Ah, achei Achei, amor Achei, achei Era no canto do labirinto Que eu ainda não tinha vindo mesmo Peraí Vamos então, amor Vamos colocar lá Salvar o meu aniversário de 28 anos Ou seja, né Eu ainda nem fiz esse aniversário Eu já tô tendo que salvar ele Será que eu vou lembrar Que ele vai ser um aniversário conturbado? Não sei Coloca, coloca, coloca Esse aqui eu achei a maioria, Mamo Coloca E vai lá, adinhazinha Por favor, coloca os dois aí Coloca E coloca Pã, 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 pã Pã Vê tua avó comer bolo Até não querer mais Não tem não querer mais Ah, que bonitinho Que esse presente Fazia lindão Manta de bolinho aqui pra nós Olha aqui o Lobinho Já tá com bolo já Ô, Lobinho Vai mais devagar aí, né, meu filho Você tá com tanta fome assim, rapaz Vai mais sossegado aí, rapaz E aqui eu tenho uma porta pra ir embora Galera, mas esse daqui foi o mapa Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Uma nota maravilhosa de vocês embaixo Que deixa eu, aniversariante do dia aqui Muito, muito, muito feliz, galerinha Presente, meu amor Ah, obrigado, amor Quanta consideração da sua parte É um biscoito Que é um biscoito Não era o biscoito do Do, 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 do Lobinho, né Não Não, não era Tô doido em você Parabéns, Lu Muitos anos de vida Que você continue sendo a sua pessoa E a fofinha para sempre Valeu, galera A todo mundo que assistiu Um grande abraço Falows E fui, gente Tchau, gente Tchau, tchau